Oi gente, tudo bem? Olá, bom dia! Karen já chegou, olá, tudo bem? Gente, desculpa, gente, desculpa, gente, desculpa, tipo, alguns segundos, que geralmente é bem rápido, só pra vocês receberem o aviso. Ó, acabei de receber meu e-mail, que estão sendo avisados. Olá pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? Lilian também tá aí, tudo bem pessoal? Olha aí, deixa eu tomar uma tene, tá tudo certo aqui? Ainda não começou, agora foi, agora sim. Olá, Paula, tudo bem? Bi? Quem que desce? Quem que desce? Hoje nós estamos na aula número 2, tá? Na série de Entendendo Propagandas. Ah, eu não imprimi a de hoje, mas da semana passada e a de hoje vai estar lá no Telegram, né, no grupo do Telegram. Se você não está nesse grupo do Telegram, você tem a opção de ir lá no Instagram, na bio e entrar pra esse grupo de Telegram. É um canal, então lá você vai ver já muito material de japonês. Todas as séries, todas as 40 aulas das partículas, o PDF está lá. Todas as 10 do JLPT, que foi a última série, também está lá. E nessa série também de Entendendo as Propagandas, também vai estar lá. Já tá a primeira lá e hoje eu vou postar a segunda, né, aula 2. O PDF da aula 2. Vocês gostaram da aula 1, gente? Vocês assistiram? Já coloca aí pra mim, se vocês gostaram. A aula de hoje tá um pouquinho mais longa do que a primeira. Temos uma... Ai, tem uma super dica pra vocês também, hein? Então, né, fica aqui comigo. Né? Vamos lá. Ai, vamos... Já coloquei aqui pra vocês, tá? É... Ó, vou falar do aplicativo e da propaganda, tá? São duas coisas em um. Pessoal do Instagram, vou colocar aqui também. O primeiro, tá? Então, olha só. Vocês têm aí quatro fotos. E aqui eu coloquei a fotinha do aplicativo de onde eu tirei. Né? Se você está no Japão, não sei se vai funcionar em outros países, gente. Mas quem está aqui no Japão, vai lá buscando na sua... Na Apple Store, na lojinha lá que baixa os aplicativos. Esse aplicativo Smart News. Smart News. Ele é um aplicativo de notícias. Não é um aplicativo didático, assim, pra você aprender japonês. Porque são as notícias em japonês. Não é igual o da NHK Easy News, que são notícias mais fáceis, né? De entender pra estrangeiro ou pra criança. É a vida como ela é, né? Esse Smart News. Mas é muito legal, né? Porque tem muitas sessões. Tá vendo essas coreszinhas aqui em cima? Então, tem lá só dos famosos, só do mundo, só do Japão. Então, assim, tem várias coisas legais. E tem uma parte que é de desconto. Desconto. Quem não gosta de descontinho? E olha só. Tem desconto no... Isso aqui eu só tirei quatro. Um, dois, três, quatro. Mas, assim, você roda a tela, assim, de desconto. Gente, meus segredos aqui sendo contados pra vocês, hein? Pra ver como é que eu gosto de vocês. Então, aqui, tá lá. É só pegar. Baixa o aplicativo. E aí, quando você vai comprar alguma coisa, você olha assim. Ah, tipo, você tem algum desconto aqui. E, às vezes, tem ali, ó. 20 ienes de desconto, 30 ienes de desconto. Rangaco que a gente vai ver aqui. Então, é bem legal. Super dica pra vocês. Por mais que, às vezes, fique... A notícia é muito difícil de entender. Às vezes, porque ela não tá simplificada. Mas, tem ali a questão, né? Desses cuponzinhos de desconto. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, eu tirei um print lá da primeira parte. Tá sempre mudando também. Tem muitos, muitos estabelecimentos comerciais que dão desconto. Tá bom? Então, essa é a minha dica do aplicativo. Agora, vamos pra aula. Aqui, eu já coloquei pra vocês, ó. Qual é a opção verdadeira? Tem A, B e C. Ó, A diz o seguinte, ó. Todos esses descontos aqui, só valem se for a entrega a domicílio? Então, dá uma olhadinha aí. É verdadeira? Né? Pensa aí. B, o desconto do doce pode ser usado em outros doces da linha Uticafé? E aí? Somente a pizza da foto recebe desconto. A pizza que está ali naquela foto. É a única pizza que pode receber desconto? Ah, tô vendo aqui os comentários. A aula 1 foi muito legal, muito boa. Ah, os morangos, né? Muita gente ficou com água na boca. Interessante, incrível. Ah, obrigada, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Então, pensa aqui, tá? A gente vai voltar com essa perguntinha depois, no final. Depois que a gente entender tudo, a gente volta com essa perguntinha de novo pra gente responder, tá bom? Só fica com ela aí, já olhando ali as propagandas, qual que faz sentido. É meio que um estilo JLPT aqui, né? Ai, eu não vou dar resposta agora não. Não sei se vocês estão colocando aí, mas daqui a pouco a gente vê. Já, segui aqui, Márcio. Vamos agora ver a primeira parte dessa propaganda, tá bom? O primeiro é... Só um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu achar aqui. Aqui no meu Instagram fica fora de ordem. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai ver essa primeira propaganda que está aqui em cima, né? À esquerda. Que é uma propaganda da loja, né? Loja do restaurante. K.F.U.S.I. K.F.U.S.I. Que é o K.F.C. As siglas. K.F.U.S.I.K. K.F.C. Em japonês fica K.F.U.S.I. K.F.U.S.I. E aí, então, é uma propaganda desse lugar que diz o seguinte, ó. Aqui, eu estou escrevendo essas letras que às vezes ficam um pouquinho pequenininho para a gente enxergar. Ok? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Jinja Hottochkin. Jinja Hottochkin. Que é o nome ali desse frango. Tá vendo aqui que tem quatro pedaços de frango. Então, o nome desse frango na loja é Jinja Hottochkin. E aí, vamos entender. O que seria Jinja? Jinja é o gengibre. Gengibre. Que tem uma outra forma de falar também, que é Shoga. Shoga, gengibre. Jinja, gengibre. Ai, mas qual que é o mais usado? Os dois são usados. Se eu for comprar, de repente, o produto, né? O gengibre mesmo, vai estar escrito Shoga. Mas, assim, para adultos, ou então, né? Tem o Jinja Ero, que é o nome de um refrigerante que é a base de gengibre. Então, assim, já vejo que Jinja e Shoga têm o mesmo sentido, que é gengibre. Esse Hotto. Hotto vem de quente, né? Hotto. Mas também aquele quente de apimentado. Tá? E Chikin seria o frango. Então, o nome desse franguinho é Jinja Hottochkin. Então, você vê Hotto, opa, né? Apimentado. Eu fui buscar no site mesmo, pra ver que Chikin é esse, que eu nunca comi. E, realmente, é apimentado tanto por conta do Jinja, que tem aquela, né? O gengibre, né? E também com Toro Garashi, que é pimenta mesmo. Então, é um frango apimentado. E aí, então, continuando aqui. Tem o número 4 aqui, que simboliza, né? Essas 4 unidades, né? Então, 4 Chikin. E aí, tem um Purasu, né? Purasu, o símbolo de mais. Purasu. Porque não é só os franguinhos, né? Tem aqui a batata. Potato. Ele diz aqui, né? O nome do cupom é Jinja Hottochkin. 4, né? O número 4. 4. Purasu. Potato. Potato. Seria batatinha. Outra forma de falar potato, de batata, é Jagaimun. Jagaimun. Que é batata, tá? Então, potato, Jagaimun. As duas coisas, né? Significam batata, tá? Então, quando a gente compra no mercado, a gente compra o Jagaimun. E muitos produtos, assim, com muitos restaurantes no menu, você vai ver escrito potato, que seria batatinha frita. E aí, do lado, se for bem reparar aqui, potato, eru, né? Tem um Lzinho maiúsculo aqui. Esse Lzinho maiúsculo, ele tá se referindo ao saizu. Saizu. Que é o tamanho, né? Da batata. Saizu. E aí, pode ser que seja, né? Esu, emu, eru. Esu, emu, eru. Pode ser que. Por quê? Cada lugar, cada estabelecimento, pode ser que mude um pouco. Starbucks já é diferente. Outros lugares, pode ser que eles não usem, né? Esu, emu, eru. E usem outras siglas ali pra simbolizar o pequeno, médio e grande. Então, aqui, neste caso, desta promoção, é eru. Eru. Que é a maior de todas. E aí, tem os valores, né? Sen yon hyaku jiuen. Então, sen yon hyaku jiuen. Que seria o valor, né? Desse seto. E aí, vai estar custando com esse cupom de desconto do aplicativo. Sen yen. Sen yen. Então, essa é a questão dos números, né? De contagem. Né? Mil quatrocentos e dez. Então, sen. Que seria mil. Yon hyaku quatrocentos. Jiu. Dez. En. Porque é moeda, né? Ienes. E aí, sen yen. Que seria mil ienes. Tem uma aula no YouTube falando sobre números. Dá uma olhadinha lá. Então, sen yon hyaku jiuen. Seria mil quatrocentos e dez. E aí, com o cupom, fica por milan, né? Que seria sen yen. O sen confunde bastante, né? Porque quando a gente fala, ah, sen yen, ah, sen yen, custa sen yen. Aí, você já vê, ah, sen, então é, né? Um zero zero. Sen. Mas não. Sen. Sen. Significa mil. Em japonês. Um pouquinho confuso, né? Porque a gente pega, é a mesma palavra do português, né? Sen. 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 Mas sen, em japonês, significa mil, né? Muito comum da gente errar. Quando a gente acaba de chegar no Japão, tá aprendendo, né? Falar sobre dinheiro. Ja, sugi ikimasu. Então, vamos lá pra próxima propaganda, que é da pizza. Próxima propaganda. Kore desu. A gente tá agora no domino pisa. Domino. Domino. É o dominos. Não lembro como é que a gente fala no Brasil, mas tinha lá perto de casa. Domino. Domino pisa. Domino pisa. Pisa seria pizza. Pizza. E aí, aqui, olha só, tem várias coisas escritas aqui que eu vou colocar maiorzinha aqui pra vocês poderem enxergar. Tá escrito. Derivari gente. Derivari gente. Que que isso significa? Derivari. Aqui tem, embaixo, tá escrita a mesma coisa e tem a motinha ali do homem da pizza, né? Que é o delivery, né? Derivari. 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 Essas palavras em katakana pra gente praticar. Cuidado, tem um prolongamento no final. Derivari. Derivari. E aí, gente. Gente significa que tá limitado aquilo dali. Então, essa promoção é limitada para o derivari. Para você receber a pizza em casa. Então, se você for lá até o Domino Pizza, né? A loja, o restaurante onde você faz o pedido e buscar a sua pizza, esse cupom não vale. Né? Esse cupom não vale. Porque ele é um Derivari gente. Tudo que for gente. Gente é uma palavra que é usado muito em menu. Porque, assim, é até tal dia, gente. Ou então, somente nessa estação, gente. Ou então, somente para pessoas entre... Tipo, a partir de tal idade, né? Gente. Então, assim, esse gente significa que tá limitando aquilo dali. Ok. Ah, minha bateria está acabando. Peraí, pessoal. Nossa, gente. Já... Segunda vez que eu carrego o celular hoje. Tá acabando a bateria muito, muito, muito rápido. Eu não quero que vocês fiquem no meio do caminho. Então, pronto. Aí. Já,続きます. Continuando aqui. Aí, ele vem escrito, né? Pizza. Zenpin. Pizza. Zenpin. Então, pizza seria pizza. Zenpin. Zen. Vou colocar aqui o maiozinho um pouquinho. Zenpin. Zenpin. Significa o quê, né? Todos os... Todos os tipos. Todos os produtos. Zenpin. Zenpin. Então, pizza. Zenpin. Todas as pizzas. E aí, então, por último, tem o canjinho que eu já falei para vocês. Que é o canjinho que eu mais gosto é este canjinho aqui. Hangaku. Hangaku. O hang significa metade. O gaku tem referência à quantidade, ao valor. Então, hangaku significa metade do preço. Então, você vê assim, tipo, aquelas promoções, hangaku, hangaku. Tá com 50% de desconto. Então, às vezes vem escrito 50% de desconto. Às vezes vem escrito, tipo, hangaku. Mas é a mesma coisa. Então, hangaku é a metade do valor. Então, entendendo de novo essa propaganda. Ela é uma propaganda, é um cupom de Deribari Gentê. Somente para Deribari. Se você for lá, não vai ter esse desconto. Você precisa pedir para eles entregarem na sua casa. Isso é um Deribari. E aí, pizza Zenpin. Não somente essa pizza aqui da foto, mas todas as pizzas Zenpin. Se você pedir outras diferentes dessa aqui, também está valendo o desconto de hangaku. Hangaku. Metade do preço. Ok. Viu? Legal, né? Baixando o aplicativo, pedindo, já recebe 50% de desconto da pizza. Então, legal, né? Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês do Instagram. O próximo, gente. Deixa eu buscar aqui, porque a ordem fica toda... O próximo a gente vai falar sobre o Yoshinoya. 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 Que é o... Né? Esse tipo, pratinho de gyudon. Né? Que vem um arroz embaixo, umas carinhas em cima. Mas tem várias outras coisas no menu. E tipo, sukiya. Yoshinoya. Tem a mesma pegada, assim, de comida. Então, o nome do restaurante é Yoshinoya. Yoshinoya, suki desu. Ah, minas, ó. Vocês gostam do Yoshinoya? Seja suki desu. E este aqui, né? Este... Essa promoção, esse cupom. Ele é para take out. Take out. Go riyo de. Go riyo de. Esse riyo significa uso. Né? Uso. Go aqui na frente só para deixar mais polido. Partícula de é porque o desconto é para quem faz desta forma. A gente já falou muito sobre partículas lá nas 40 aulas sobre partículas. Então, quem assistiu já vai saber. Ah, é verdade. Partícula de. O modo, né? Qual que é a forma que está sendo feito, né? Está sendo feito por take out. Take out. É quando você vai na loja e você faz o pedido. Eu falo loja, gente. Que é em japonês. Tudo bem o que é loja. É restaurante. E aí, você pega a sua comida. Você faz o pedido. E pega. Leva embora para casa. Isso é um take out. Tá? Que é diferente do derivari. Não confunda. Derivari com take out. Derivari você recebe em casa. Você fica em casa de boa e eles trazem. O take out, você vai lá na loja e pega e leva embora. Né? Isso é um take out. Então, take out. Go riyo de. Ou seja, pelo uso de take out. Pelo uso de você ir lá e pegar. E levar embora da casa. Né? Então, esse desconto é só se você fizer isso. E aí, você vai ganhar 30 yen biki. 30 yen biki. 30, né? 30 yen da moeda. E biki. Seria, né? Que vai retirar, né? Do valor. Então, se o negócio custa x, ele vai custar menos 30 yen. Ok? Então, 30 yen biki. 30 yen biki. É que, às vezes, quando a gente se confunde, a gente tá chegando no Japão e tal. Tá lá no mercado. Tem muitas etiquetas. Às vezes, vai ficando tarde da noite. E vai, né? Os produtos perecíveis, né? Que eles deixam lá, tipo, já pronto pra você comprar e comer em casa. Aí, fica com vários descontinhos. E eu achava que eu iria pagar somente isso daqui. Nossa, 30 yen. Que barato. Vou levar. Aí, chegava lá. E não era 30 yen, né? Era o valor menos 30 yen. Já aconteceu isso comigo. Quando, assim, tipo, menos 100 yen, menos 200 yen. Que é, opa, né? Ah, duzentão isso aqui. Então, vou levar. E não era. Era, tipo, mil yen. Tava com 200 yen de desconto só. Então, já aconteceu muito isso comigo. Já, desculpe. Vamos ver aqui o próximo. Aqui embaixo, bem pequenininho, tá escrito take out guente. Take out guente. O take out, a gente já viu aqui. O que que significa? E o guente é da pizza lá também, ó. Na delivery guente. Esse aqui é take out guente. Tá limitado somente para o take out. Se você comer no restaurante, você não recebe esse desconto. Já, tzuki. Agora vamos para a nossa última parte da propaganda. Que é do... Este... Da... Do Rouson. Rouson. É da loja de conveniência. Rouson. Vou colocar aqui para vocês. Né? Rouson. Tem várias formas que a gente acaba pronunciando. Mas o correto seria o Rô com o prolongamento, né? Rouson. Rouson. Quem confunde o So com um, né? Agora que você tá vendo os dois juntos aqui, você vê a diferença entre eles, né? Que o patacaná é bem parecidinho. Mas So, um. Rouson. Rouson. A Fabiana também sempre vejo por esse errado, né? Isso, Karen, para retirar na loja. O último, né? Isso mesmo. Shiguiu que tá falando. Tei igual, tei igual, mochikai. Isso mesmo. Exatamente. É igual. Ok? Esse aqui, gente, tem escrito, né? Basu-chi. Basu-chi. Basu-chi é o nome da sobremesa. É o nome da sobremesa. Esse bolinho, gente, é maravilhoso. É muito gostoso. É viciante. Muito bom. Quem for no Rouson, osso-sume-jima é a minha sugestão pra vocês. Comprar um basu-chi. Tem vários tipos. Tem, às vezes, com uma camadinha, uma crostinha. Aí vai depender da época. Mas é muito gostoso. Quem gostar de doce e tiver pelo Rouson, né? Legal. Legal de comer. Esse na-do. Na-do tem o sentido de entre outros. Não é somente o basu-chi. Basu-chi e outros. E aí vem continuando aqui. O uchi. Uchi-café-suíte. Uchi-café-suíte. Kakushu. Uchi-café-suíte. Kakushu. O que isso significa? Uchi-café. Coloquei com K aqui. Mas, né? Aqui, o próprio logo dele aqui já tá com C. E o Fé, né? Com até acento. Mas aqui é só um detalhe mesmo pra vocês verem o romanizado. Então, uchi-café é o nome da linha dos produtos. É o nome da marca, tá? Dos doces. Então, dentro da loja do Rosson, que é uma loja de conveniência, tem os doces, né? São da marca uchi-café. Então, uchi-café é o nome da marca. Suíte. Suíte são os doces. Então, os doces do uchi-café. Kakushu. Kakushu que é o importante saber aqui. Kakushu significa cada tipo. Então, assim, cada tipo dos suíte, dos doces, do uchi-café. E aí, o desconto. 20 yen biki. 20 yen biki. 20 yenes de desconto. Então, não somente o basti, mas basti na do. Uchi-café suíte, Kakushu. Ou seja, os outros também. Sendo dado uchi-café, não somente o basti, mas os outros doces, também. 20 yen biki. 20 yen biki. Também recebem 20% de desconto. Ok? A Karen falando, esse bolinho vai ser minha primeira aquisição quando chegar no Japão. Que legal. É um cheesecake. É maravilhoso. Gente, sabe quando você pensa assim, meu Deus. É muito bom. É muito bom. Também dá vontade de comer. Gente, essas lives estão... A gente fica com vontade de comer, né? Mas, realmente, é muito gostoso. Né? Já, voltando então pra nossa perguntinha. Agora, se você não tinha entendido lá no início, né? Desta live. E agora, depois de estudar, né? Todas essas quatro propagandas. Vamos de novo. Opção A. Todos os descontos só valem se for entrega a domicílio? Como é que é entrega a domicílio mesmo? Ó, já vai fazendo essas perguntas na sua cabeça. Né? As entregas a domicílio, a gente fala de? Derivari. Derivari. Não esqueça do prolongamento no final. Então, tá certo. Chigayimasu, né? Não, não, não. Porque take out ali, take out to gente. E os outros dois ali, KFC e do Roson, não fala nada, né? Então, você tem que estar lá no lugar, pedindo. Então, só vale se for entrega a domicílio? Não. Errado. B. O desconto do doce pode ser usado em outros doces da linha Uchikafé? Esse foi o último que a gente falou. Sim, né? Uchikafé suítsu. Kakushu. Ou seja, né? Sendo do Uchikafé, qualquer tipo de tipo, qualquer tipo, também já tá valendo o desconto. E acessualmente a pizza da foto recebe desconto? Não. Como é que a gente sabe disso? Porque ele tá falando o quê? Pizza Zenping. Zenping, né? Que seriam todos os sabores das pizzas. Todas as pizzas. Então, a alternativa B. Isso mesmo. O pessoal colocou bastante aqui. Ai, queijo desse. Com isso a gente finaliza a aula de hoje. Nossa live sobre as propagandas. Alguém perguntou aqui, a Silvia. Desculpa, as lives têm quais dias e quais horários? Silvia, fixo. Fixo mesmo. Que você vai me encontrar aqui há mais de um ano, né? Mais de um ano com essa consistência aqui. Seria segunda-feira às seis da manhã. Que é agora, né? No Japão. Quem está no Brasil domingo, seis horas da tarde. Então, é toda semana, tá? E aí, tenho feito bastante lives também às sextas-feiras, às oito da noite. Que é sexta-feira, oito da manhã no Brasil. Aí a gente fala sobre desânimo, como estudar. A gente já falou sobre quanto tempo estudar japonês. Então, é umas lives pra tratar, pra ajudar o ser humano que está estudando japonês. E aqui, a gente estuda várias coisas. Fora isso, ó, gente. Ah, já vou colocar aqui pra vocês. Tem um slide só pra isso, ó. Podcast, pra não esquecer de fazer os avisos, né? Podcast, Sugoi e Nihongan. Tem duas temporadas. A gente vai pra terceira temporada. Ainda este ano, prometo. Tá super legal. E aqui tem as redes sociais também. As lives ficam... Essas lives de propaganda ficam gravadas. As lives sobre desânimo, essas outras coisas, assim, que a gente conversa mais, eu deixo gravado por 24 horas. Porque já é... A gente já procrastina por natureza. Então, assim, você fica... Ah, a live tá gravada. Então, aí você não assiste? Não, né? Tem que lá assistir. Tá bom? E agora, o que vocês têm que fazer, gente? Vai lá no canal do Telegram, que eu vou colocar o PDF lá, né? Ainda nessa parte da manhã, né? E me acompanha nos stories, no Instagram. Amanhã é meu aniversário. É, amanhã. E é aniversário do imperador também. É feriado aqui no Japão. Coincidiu da gente nascer no mesmo dia. Então, eu recebi feriado desde quando esse imperador, né, começou. E, pra vocês acompanharem o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer. Sempre o marido faz surpresa. Então, hoje eu sei que a gente vai viajar pra algum lugar. Não sei para onde. Se vocês quiserem saber, vai lá todo ano. A gente faz alguma coisa diferente nesse sentido. Hi! Arigatou gozaimasu! Vou baixar esse aplicativo e usar hoje mesmo. Ó, já vai usar no... Eu não sei se ainda tá valendo, tá, gente? Porque esse print que eu tirei aqui já tem umas três semanas que eu tô preparando essas lives pra vocês. Mas, então, talvez não esteja exatamente esses cupons de desconto. Mas, com certeza, vai ter outros. Tá bom? Arigatou gozaimasu! Matane, pessoal. Bye, bye. Arigatou gozaimasu! Pessoal também, mandando parabéns. Mãe o salão. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.